Olá pessoal, tema muito importante, professor Júlio, não posso mais pagar o carro, o que fazer? Pode sim devolver e pagar um valor por fora? Eu posso receber um valor por fora? Como funciona isso? Cuidado, nem sempre quando você devolve o carro você vai receber e nem sempre que você devolve o carro ao banco, a financeira, a financiadora, você também, a instituição financeira, seja o nome que você quiser usar, nem sempre você se livrou da dívida, existe um saldo a pagar, o carro, o bem vai a leilão e se não for arrematado no valor que supra a dívida, você continua devendo para o banco. E por que isso? Porque você fez um empréstimo com o banco, então mesmo você devolvendo o carro, você deve para o banco. Então o que é importante fazer? Existe a possibilidade de fazer a quitação parcial, o carro será leiluado, mas a dívida poderá não ser completada ou completamente quitada. Existe a possibilidade da quitação geral, existe a ação revisional para tentar tirar os juros abusivos, as taxas abusivas e diminuir o valor da prestação. Também vale a pena, talvez uma outra opção, tentar negociar a dívida com o banco, diretamente com o banco. E a terceira opção, vender o veículo para transferir o financiamento para alguém que aceite comprar esse veículo dessa forma. Então existem meios que você pode usar para resolver essa situação, tá bom?